Buongiorno a tutti, buonasera, não sei, não percebo muito italiano, mas ao menos tento. Maltinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo... Maltinha não, tenho que começar a dizer pessoal, pois tenho os meus amigos brasileiros sem perceberem o que é que eu quero dizer com o maltinha. Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um grande prémio, desta vez no Grande Prémio da Itália, no Autódromo Nacional de Monza. Eu estive lá há dois anos, tive o privilégio de ver o 1-2 da McLaren, do Daniel Ricciardo e do Lando Norris, dos quatro Grande Prémios que eu já vi ao vivo, sem dúvida, a experiência em Itália foi a melhor, apesar dos italianos não terem sido assim... muito bons, mas pronto. Isso passando à frente, se vocês quiserem ver todas as minhas aventuras no Grande Prémio da Itália de 2021, eu vou deixar aqui o link para essa playlist, mas vamos nos focar agora em 2023, no que poderá ser a qualificação de hoje, sábado. Por isso, sem mais demoras, vamos ver a qualificação, relembrar que o Q1 tem que ser feito com pneus duros, o Q2 com pneus médios e o Q3 com pneus softos, macios. Eu espero que vocês gostem deste vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar em gosto e vamos lá. Uh, saindo-se com o melhor segundo setor. Uh, sou o sétimo. Sou! Eu ali não sei qual é o limite, aqui, por exemplo, aqui tenho muita dúvida do limite. Ai! Oh, corne! Tsunoda vai para... Quinto! E o colega da equipa? Sétimo! Toma a clara, não estás a dormir? Oh, está ali décimo quarto e o P.S. está ali décimo o oitavo. Tsunoda não passa! Quer dizer, ainda faltam dois minutos e tal. Décimo primeiro. Uh, e tanta bandeira azul! Blue flag, blue flag. Isto é preciso! Alvan, segundo! Segundo! Suno! Gasly também não passa. O sétimo também não passa. Onde é que está o Alonso? Alonso está em décimo e o sétimo em vigésimo. Uix! Esta câmera está fufca. Ué! Olha, e se ele fizesse a pola e depois já era desqualificado? Oh, coitado. Opa! Deixou preparar a volta. Não estamos em corrida! Não sei se vocês não sabem. Hoje é sábado, é domingo. Ai, xas, o décimo segundo. Ah, mas que é isto? Ai, viado três! Alclerc primeiro! Perge em quarto. É uma sanduíche dos dois Ferraris. Oh! Isto foi o Berzapen. Não é nada comum nele. Já vai apertar a volta. Ou quer dizer, será que não aborda a volta? Como é que o Perge não se supera depois daquele erro do Berzapen? Alclerc em primeiro, um vinte ainda. Fogo! Alclerczinho, vais para segundo. Primeiro! Sai-se primeiro! Caladinho! Ali caladinho, sem nenhum setor a párpala e pomba! O Alban está à frente do Perge, mãe! Alban na Red Bull novamente. Eu até penso que sou da Ferrari. Foi o cabalinho, foi o cabalinho no chão. Eu não sei por onde olhar, só olho na volta do Berzapen, só olho na volta do Leclerc. Uuuuh, e já está a tirar, já está a tirar, Verstapen já está a tirar, Verstapen já está a tirar, Verstapen vai para primeiro. Eu disse! Sainz! Não, 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 Sainz! Sainz está à frente. Virtualmente o Sainz ainda está à frente. Calma, 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 calma. Primeiro. Mas calma, calma, calma. Sainz, primeiro! Treze milésimos! Alban quinto! Russell quarto! Uuuuh, e fica à frente do Perge. Corre! Ah, separas os dois McLaren. Sainz da Palma, hein? Estou contente. E é isso, malta, nós vemos-nos amanhã. Só para dizer que, entretanto, já apareceu aqui que não há mais investigação para os dois pilotos da Ferrari. Portanto, Sainz mantém a Polo e o Leclerc interseiro. Ora bem, o grande pré-miné não começou e temos ali o Tsunoda na relva. Vamos lá. O Sainz reagiu bem. Anda, aperta, Leclerc! Ok. Na primeira curva, afinal, o Sainz mantém. Passa tudo. Olha, veja, boa, a diferença para a Fórmula 2. Portou-se tudo bem. Ah, sim, agora é neste grande prémio, o Landel Leandro. Graças ao meu tio Paulo. O Cognoma. Landel Leandro. Oh! O que é isto? É o Alban a passar o piastro aí. Passou! Boa! Sei que eu devia acudir pela minha alma clara, mas pronto. Se eles fizeram duas voltas limpas, afinal, não vai haver nenhuma bandeira vermelha, nem um safety car, não se come gelado, não se come regueio, para nada. Já passei na próxima reta? Aqui não, aqui não, aqui não. Era preciso muita coragem. Não, 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 não. Defende! Ah, que bem! Não, mas foi só... Leclerc, aproveita. Olha que se fosse outro, ele era mais agressivo. Eu acho que aqui foi tudo perguinho. Tudo limpinho. Aqui tão longe. Ah, mas está o Leclerc mais perto! Olha o Pérez! Não! Passa-lhe, passa-lhe. Passa-lhe agora, já está. Não passa, não passa, não passa. Não passa, não passa. Passa-lhe, não passa. Não, o Leclerc, o Sainz está-se a defender bem. O Leclerc podia pôr um bocadinho mais pressão no Verstappen, e não está a pôr. Mostrou-se só. É o DRS, não lhe está a dar muita vantagem. Ui, passa-lhe a final. Ah, isto é o Russell e o Pérez. Ah, oh! Boa! Olha, o Gasly está na boxa. Já? Ui! É os trabões. Ah, está mais perto. Ah! Olha, 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 olha! Não! Ah, queria ele. Boa, Russell. Olha o novo gráfico das baterias, tio. Ai, pá, está mesmo a chover lá fora. Eu acho que o Red Buller que vai fazer o undercut ao Russell. O undercut, parece que estamos a falar em termos de wrestling. Não, não, não. Tem muitos ressaltos aqui. Olha, o Pérez passou o Russell. O Pérez passou o Russell. Ai, 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 não, não, não. Ah, foram os dois. Pois, foram os dois por fora. Olha, olha, não. Devolveu a posição, tio. Não, na curva ele estava à frente, tio. O Russell. O Verstappen deixou ali com a ilusão da Ferrari e da Tifosi viver-se durante 15 voltas. Mas não sei porquê estou com essa sensação. Achas, tio? E agora, quando ele for, ele já está. Passa. E agora, é agora. Tem que se mostrar. Ai, ó, tio. Oh, Sainz. Não, não, não. Foi o Sainz que caiu. O Sainz já está tratado. A partir de agora, esquece que a partir de agora, o Sainz já foi. É, esquece. Oh, tio. Não, esquece. Ele deixou, ele deixou-se. Calma, 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 que aqui não há DRS. Mas ele não se deixa. Não se deixa, não. Mas tem mais. Não, mas tem mais. E agora, para o Bastardo. Esquece, esquece. Espera, tio. Espera que ele não deixa. Espera aí. Se ele não tivesse queimado a trabalho, ele não passava, tio. Aqui foi, aqui pronto. Aqui passou verdadeiro. Espera. Anda, Russell. Não entra na boxe. Olha, olha, olha. Por favor, meninos. É o Sainz. É o Sainz, mas uma boa paragem. Não estraga. Olha, olha, olha. Vai o Red Bull. 3-2. 3-3. 2-7. 2-6. 2-4. 2-5. Focou. 2-4. 2-3. Focou. É para um a mais. Ferrari. Ui. Olha, quem fica à frente dos Ferrari, tio? Não, é o outro Ferrari. É o Sainz. Por Sainz. É o Sainz. Mas olha, fica muito mais perto. Oh, oh. Olha, olha, olha. Os dois têm que terminar. Quem acaba? Piastri é a liderar. Stop the counter. Parem aqui. Podia acabar assim. Piastri, Lando e Hamilton no pódio. Entre a primeira, o Lando. É para tentar passar em pista o Piastri. Foi uma boa paragem. 2-1. Para já foi a melhor. Oh, oh, oh. 5 segundos. E ainda ganhou uma grande vantagem. Olha, agora vai o Piastri. Ah, bom. Que sai à frente ou sai atrás do Lando? Não, não, não. Tio. Abel está na liderar. Olha aí. Olha. Eu não disse que iam os dois a pára. Olha. Eu não disse. Tio. Eu não disse. Tu és a maia do sítio. Tocaram? Não tocaram? Abel, não tem o tanu aí atrás. Ai, o Pérez tão perto. Oh, passa Abel, tanu. Muito bem. Também a diferença de pneus é grande. O Pérez pensa a bocado o Verstappen, que não conseguia passar. Oh, eu digo isto e ele passa. Me queres ver? Não, que ele defende bem. Muito bem, Leclerc. Tu quem és? Lando, vais passar o Alvan. É importante. Oh. Ah. Não sei. Pau, Leclerc. Oh. Ai, ai, ai. Desculpem se assustei alguém. Foi noti-noti, mas não foi assim tão noti-noti. Já o vai castigar na próxima. Pois. Fogo. Ele vai à rel, vai à gravilha e mesmo assim tem o pneu para o passar. A minha corrida má para a Alpine. E o gado ali na semana passada foi ao pódio. Oh, e para quê que travou? Para quê? Para os calos. Passa. Passa, passa. Está mais perto. Mostra-lhe outra imagem. Está mais perto. Vamos ver se vai dar. Não? Ah, não é a melhor posição para passar. Não, não, não. Raio forte. Não, não. Debala a posição. Mas sim inteligente. É agora, tio. Não, que comboiozinho. Hamilton não. Hamilton não vai. Queimou. Não. Isso. O Sines mudou de direção. Mudou mais de duas vezes de direção. Ah, ele claro que aproveita. Ah, Hamilton. Ai, dá espaço. Cuidado com a curva. Cuidado com o carro. Cuidado com o carro. Uma folha de papel. Ah! Tocaram certo. Tocaram certo. Que a culpa foi do Hamilton. Vai ser penalizado. Olha, olha, olha. Cozinha... Não, Pérez. Boa. Sines. Sines o piloto do dia. A clerca pressiona. Não. Ah! Sines está-se a defender um pouco a bruta. Passa agora, tio. Olha, olha. Foi em frente. Onde é que ele está? O meu pneu ali todo estranho. Passa. Não. Acho que o Hamilton vai levar 10 segundos. Hamilton. Opa, eu sou bruxa. Quanto é? 5 segundos. Ah, olha, pensei que fosse 10. Passa agora. Passa agora. Agora passa. Passa agora. Bolas. Não pa... Ah! E faz outra vez a mesma coisa. Oh, tio. Não, tenho que deixar passar. Ah. Não, não vais passar o lã... Oh, Milton. Ai, Esparta. Ah, Sines, cuidado, não vais em frente. Ai, Leclerc. Oh, Milton, tu agora decidiste ganhar a vida? Oh, é as pilhas do uracelo. Oh, nem foi preciso chegar à chicana. Oh, o Sines também não merece. Uh, queimou o trabalho. Anda, Sines. O Sines passou para a frente. Ah! Ai, uma folhinha de papel. Sines! Sines, esses panelos. Ui, Leclerc. Passa. Não, amor. Não! Oh, tio. Por favor, não toque. Não, não. Desculpa. Não risca, cara. Ai, não risca. Eu estava a perceber. Não risca, não risca. E eu, não risca o quê? Porque mais vale um terceiro e um quarto do que um DNF. Ai, claro. Eu não posso falar. Eu não vou falar. Ah, isto é preciso. E vai quebrar o recorde. É, quebrou o feitiço e a maldição da Monza. Um indício. Ai, olha, Leclerc. Foi uma boa corrida. Esperando, malta. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar em gosto e vermo-nos para a semana. Uma coisa boa. Minha boa, não me deixa terminar o vídeo. Ia dizer que para a semana é um vídeo bom. Montar assim uma coisa boa. Para vocês verem. Tchau, tchau.